A imprensa e tal, fora da fazenda, nós não tínhamos condições de convidar ninguém, era uma loucura, uma loucura. Olha, eu me lembro do Paulo Sérgio, uma grande felicidade, eu cantava no programa do Silvio Santos, Galãs Cantam e Dançam aos Domingos, era eu, Antônio Marcos, Paulo Sérgio, Wanderlei Cardoso, Gerri Adriani, Djalma Lúcio, Arthurzinho, Roberto Leal, logo depois, e vários outros cantores, Dori Edson, depois, o Marcos Roberto, mas quando o Paulo Sérgio entrava, era realmente um delírio. Talvez fosse ele e o Antônio Marcos, na época, os dois grandes ídolos, depois do Roberto Carlos, não é verdade? Nem falo, sempre foi assim. Quantos anos de grande amor vocês viveram? Quantos anos o Paulo Sérgio viveu ao teu lado? Quase dez anos, quase dez anos. Ele morreu dia 29 de julho de 1981. Olha, tem um pedacinho de um clipe que você me cedeu, que é, né? Já passou, aí já passou, né? Pouquinha coisa. Infelizmente, sabe, Claudinho, todas as pessoas, principalmente no dia do velório, o que me lembra muito agora, infelizmente, com a morte do Leandro, eu revivi muito e lembrei muito, dentro da minha alma, dessa dor muito grande que eu também passei. Foi da mesma forma com os bombeiros, que eu sempre quis agradecer, que prestam um serviço maravilhoso para a sociedade, principalmente para o meio artístico, vocês vejam o valor que eles dão a um artista. Acima de tudo, a Polícia Militar de São Paulo merece e merece muito, muito mais um salário mais alto, mas, acima de tudo, um apoio, né, da população. Porque eles nos dão uma segurança e uma posição mesmo de um grande artista, como foi o caso do Leandro. Então, as pessoas, a gente se choca muito com tudo isso e lembra que tantos vieram comigo no dia do velório, olha, eu vou te trazer isso, eu vou te levar aquilo, prometeram um monte de coisas para o meu filho, nunca ninguém apareceu levando uma fotografia. Nós tivemos um grande amigo chamado Rocan, inesquecível, eu não posso deixar de falar dele. É um mágico que bateu na porta da minha casa e foi buscar meu filho triste, puxando pela mão e levando para a associação dos mágicos. Me emociona, é uma pessoa maravilhosa, é tudo que eu quero como amigo. Porque o artista vai embora e poucos lembram que ele tem um filho, que poderia ir em uma festa de aniversário, alguma coisa. Nós fomos abandonados pelo meio artístico. É uma queixa minha, me desculpe, Claudinho, eu sei. Tanto é que agora você, com esse programa, nos aproxima e nos traz de volta. Porque a maioria das pessoas não querem fazer nada por nós. Você deixou sair do seu coração aquilo que seu coração sentiu nesses anos de ausência do seu marido, Paulo Sérgio, que não era só seu marido, ele era um ídolo do Brasil. E que, né, você está aí colocando para fora. Perdão, mas eu vou falar mais alguma coisa. Pessoas que eram, diz que jocas chegavam na minha casa sem ser ninguém e pediam para o meu marido fazer um forró, um circo. Meu marido foi o primeiro a fazer circo. Foi o primeiro cantor a se juntar com o Zico e Zeca, junto do meio artístico, e levar o show do Caipira, o sertanejo, junto com a música jovem, para todo esse Brasil afora. Poucas pessoas falam disso, porque o Brasil tem uma memória muito curta. Ninguém lembra de mais nada. Então é muito fácil. O divulgador, então, o, perdão, o programador de rádio, diz que joquem viram na tua casa e dizem eu preciso de você, Paulo. Me façam um show, eu preciso casar. Olha, por favor, as cortinas na minha casa estão muito feias. Eu preciso de dinheiro. Olha, eu preciso disso e daquilo. Eu preciso trocar meu carro. Meu marido fez muito show. Levantou muito, diz que joque. E aí, de graça, porque quem pagava era o povo, só para ver os artísticos. E o dinheiro ia para o bolso, diz que joque. Muitos. Ele fez muita gente subir. E fui procurar auxílio. Em um deles, uma época que eu precisei, com muita dificuldade, num problema de saúde, e tive as portas fechadas. Mas, olha, mas é assim mesmo. A vida não fique entristecida por isso. A vida é realmente assim. Mas nós queremos lembrar hoje desse teu marido, o desabafo foi feito, né? Nós estamos aqui como tua família, amiga. Muito obrigada pela oportunidade. A família não é só alegrias. A família também tem tristeza e tem momentos como esse. E nós respeitamos com todo o amor do mundo. Tenho certeza que a família brasileira te entendeu agora. É a mãe do Rodrigo, é a esposa do Paulo Sérgio, que colocou o coração para fora. Mas eu quero agora... Vamos embora matar a saudade dele, com uma canção que ele deixou linda. Eu queria que você ficasse com o teu filho aqui. Ele vai cantar. E você no palco junto com ele, né? Para a gente matar uma canção que ele gravou, né? O Rodrigo ainda pequenininho, com o Paulo Sérgio. Vamos matar a saudade, Brasil? Paulo Sérgio e Rodrigo, seu filho, com a mamãe Raquel e a canção Meu Filho. Vamos lá, Brasil! Saudade! 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 Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja Meu filho, Deus que lhe proteja Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Pois eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço Em tudo que eu faço Onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho no seu rosto está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você E onde quer que esteja eu rezo por você E onde quer que esteja eu rezo? Em tudo que eu vá Você está me unes mal